Olá pessoal, hoje eu estou aqui para mostrar aqui os meus alfaces que já está aqui, já pronto para ser colhido. Mas hoje pessoal, eu vou fazer uma colheta diferente, eu não vou colher todo o pé, cortar o pé ou arrancar o pé e colher. Hoje eu vou fazer uma colheta apenas de folhas. Eu já fiz um outro dia, olha aqui, porque pessoal, quando você não faz a colheta das folhas ou não colhe o pé por completo, o que acontece? O alface, pessoal, ele começa a ficar amarelo e você começa a perder as folhas do seu alface. E essa não é a nossa intenção, né pessoal? A gente quer cultivar uma hortinha em casa, mas a gente quer se usufruir daquilo que a gente plantou, né? A gente quer colher o que a gente plantou. E olha aqui o que acontece, pessoal. Vocês estão vendo aqui, as folhas assim de baixo, elas começam a amarelar e começam a perder. Porque aqui se você não fizer a colheta, o que acontece? Você vai perder o seu alface. Então não é isso que a gente quer, né? E a gente quer plantar e quer colher. E olha aqui, pessoal, a quantidade de folhas que eu tirei, que é amarela, que se perdeu isso fora, que eu não só tirei essas, pessoal, eu tirei outras também. Mas olha o tanto, isso aqui, pessoal, dá quase um pé de alface. Só o que eu tirei e joguei fora, e eu joguei mais. Eu deixei essas aqui pra estar mostrando pra vocês. Pra vocês verem, pessoal, que se assim, você tiver uma hortinha aí na sua casa, você não vai precisar tirar o pé, porque isso aqui ele vai brotando, pessoal. Você vai tirando as folhas mais velhas, as folhas que já estão no ponto de ser colhida. E aí, as folhas, elas vão brotando novamente. As pequenininhas vão crescendo novamente. E aí, você vai fazendo a colheita. Você pode ficar até um ano comendo alface aí, ó, do mesmo pezinho, sem problema nenhum. E olha que lindo aqui que eles estão, ó, pessoal. Ó, isso aqui só na garrafa pet. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu não só tenho esses aqui, não. Eu tenho também em vaso. Pessoal, eu tenho aqui também, ó, nessas floreiras aqui, ó, nesses vasos, ó. Ó, tem mais aqui, ó. Eu tenho mais aqui, ó. Mais aqui, ó. Olha que maravilha. Ó, pessoal, e tenho esse aqui também, ó. Ó, vocês estão vendo, ó, tem um coentinho ali. E olha que projeto sensacional. Aqui é pra você ter alface pra comer o ano todo. E aí, a colheita, pessoal, a gente vai tirando assim, ó. A solinha assim, ó, de baixo, certo? A gente vai tirando aqui, ó, a solinha assim, ó, aqui de baixo. Que essas aqui, é as que já estão prontas para serem consumidas. Eu vou colher aqui com vocês. Eu vou colher, vou dar uma pausa, que eu tô com a mão só. E depois eu já volto com vocês. E aqui está, pessoal, o resultado. Essa bacia aqui, olha, é uma bacia enorme, cheia de folha. Aqui, ó, pessoal, a folha tão solta, tá vendo? Porque eu fiz a colheita somente das folhas. E eu nem fiz de todos os vasos ali, pessoal. Pra você ver como vale a pena fazer um projeto desse aí na sua casa. E uma, 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 apenas uma colheita de, é, só das folhas por baixo. Que eu nem fiz nem de todas ali, só das garrafas pet, só da parte de baixo. Nem fiz da de cima. E olha a quantidade de folha. Aqui tem, é, folha pra fazer salada aí pra uns três ou quatro dias. Então, vale muito a pena você, é, fazer um projeto desse aí na sua casa. Você plantar uma hortinha aí na sua casa. É, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.